Cortar o madeiro Ele carregou a cruz no caminho cair Mas Deus deu-lhe graça morrendo na cruz por mim e por ti Foi feita assim a cruz do Salvador Madeiro lavado, com prédios cravados, pesado ficou Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitou Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou És o rei dos judeus, disse Jesus, na verdade eu sou O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou Foi feita assim a cruz do Salvador Madeiro lavado, com prédios cravados, pesado ficou Chegando ao calvário, pregaram na cruz o meu Salvador Na coroa de espinhos com a fronte sangrada Ao pai suprimou Traspassado de dor ficou O meu Salvador As três horas da tarde As três horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou Foi feita assim a cruz do Salvador Foi feita assim a cruz do Salvador Madeiro lavado Madeiro lavado, com prédios cravados, pesado ficou Foi feita assim a cruz do Salvador Foi feita assim a cruz do Salvador